Desistir, eu acho que assim, a gente já sentou e a gente brincava assim, sentava no passeio e todo mundo chorava junto, falou cara e aí que que a gente vai fazer, mas desistir nunca, mas que foram episódios difíceis, a gente quase faliu duas vezes, já tive que demitir vários funcionários que a gente não tinha caixa para poder pagar, não tinha caixa para pagar academia e tudo, a gente não sabia o que fazer, nosso principal academia, quando a gente fechou uma empresa grande queria cancelar, porque tinha sido um sucesso, a gente não tinha dinheiro para pagar e ele já tinha questionado um dia antes, vocês vão conseguir fazer, a gente vai, aí lançou uma semana, não vai rolar, então e aí, a nossa credibilidade, o que eu faço? Então assim, fácil não foi, mas a gente teve a capacidade de falar, ok, dado esse problema, como a gente vai solucionar? Dado esse contexto, qual o próximo passo? Então acho que algo que possibilitou muito esse desenvolvimento foi ter o sangue frio um pouco, aguentar o geronistão, cara, tem um problema? Como a gente soluciona? Igual Covid, cara, mudou, eu tive a sorte, eu morava na Itália, estava lá no início, tudo com Covid, olha, a Itália fechou, falei, galera, vamos antecipar que vai fechar, então a gente parou a empresa tipo um mês e meio, quase dois, antes Estados Unidos e Brasil fechar, a gente organizou e mudou toda a empresa, porque fechou, e aí, se a gente ficasse parado, a gente ia falir, hoje é um contexto muito melhor, todo mundo fala sobre saúde mental, saúde física, o contexto nosso é o melhor contexto que a gente jamais teve? Sim, mas a gente estava preparado para ele? Não, ele veio com uma porrada gigante, que ninguém estava preparado.